Tu és o Deus desta terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação, tu és, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és... Declare, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, grandes coisas, grandes coisas estão por mim, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por mim, grandes coisas vão acontecer neste lugar, tu és o Deus. Tu és o Deus desta terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação, tu és... Declare nesta noite, tu és a paz para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és... Ninguém, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por mim, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por mim, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por mim, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por mim, grandes coisas vão acontecer aqui. Santo Senhor, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Amém 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 Amém